Ação pra cobrança no Camilo, lá do lado direito. Escanteio para o Internacional, levantou na grande área, Guerreiro! Gol! Gol do Internacional! Valeu toda a espera, valeu toda a expectativa. O Guerreiro voltou ao futebol! O futebol brasileiro agradece ter um jogador extra-classe, de classe mundial em seu território. E claro, os colorados vibram, se emocionam. E que estreia gloriosa do Guerreiro neste sábado dos 50 anos do Beira-Rio. Na semana dos 110 anos, o Esporte Clube Internacional. Cabeceio, seteiro. Queixo no peito, queixo no ombro. Aos 35 anos de idade, vendendo saúde e com o seu tradicional faro de gol. O Guerreiro tá aí! 251 dias depois do seu último jogo, ainda pelo Flamengo. Agora estreia no Inter com um gol, matando a saudade nessa volta. Muita saudade. Mas agradecimento só à torcida, aqui ao Inter. Ao Inter todo, né? Corpo técnico, diretoria, jogadores. Acho que agradecimento por como eles me acolheram aqui. Estou muito feliz. Agora só quero focar em jogar, não quero falar mais do que aconteceu. Minha vida é futebol, eu amo futebol, quero jogar futebol. Obrigada, Paolo Guerreiro. Obrigada, Paolo Guerreiro.